Agradecer a Deus, a nossa população alto garçense que abraçou comércio de Alto Garça, cidades vizinhas, né? A TV sempre presente com nós, TV Rio Garças, isso aí pra nós divulga ainda mais o evento. Agradecer a todos os funcionários da prefeitura, secretário, porque ninguém faz nada sozinho, Luiz. E aqui hoje, vamos comemorar, se Deus quiser, o nosso 70 anos amanhã. Então agora meia-noite, vamos cantar os parabéns e depois o show do Zé Felipe também, depois a Mel, o Melado Forró, pra finalizar também a noite. Vamos inaugurar a ponte do Rio Garça, uma ponte de 52 metros, que era um sonho aí pra gente falar de 60 anos. Então a região tá crescendo, o estado tá aí muito bem com o governador Mauro Mendes, né? A gente quer agradecer também o vice-governador Piveta, que no Mendes Forró nos ajuda, deputado Nininho. Então a gente tem que hoje, tá muito feliz pelo Alto Garça. Um problema, a pessoa fala, festa? Nós estamos fazendo a festa, mas estamos investindo em asfalto. Acabamos hoje já de colocar no lugar, mais que nós temos problema de água, tá instalado hoje uma caixa já de 100 mil litros, esperamos atender aquela população do Boa Esperança e as outras também da cidade. Então, ninguém só trabalha, também tem que ter o lazer, tem que ter a festa, já que vivemos aí momentos difíceis na saúde. Mas tô muito feliz da nossa equipe também, agradeço a Angelita, a nossa vice também no Mendes Forró, como secretária na obra, e todos os secretários e funcionários. Objetivo, prefeito, o senhor pensou pra essa festa, ele foi alcançado? Sim, a gente faz as coisas, a gente já vai se organizando, por quê? As festas mais tradicionais em Alto Garça eram até o Carnaval. Depois a moçada, jovem, gosta muito do rodeio. Então nós saíamos muito pro Itiquira e outros lugares. Aí me cobraram, foi em de maio, prefeito, vamos procurar voltar o rodeio, voltamos o rodeio. Hoje nós temos um rodeio, acabamos de realizar um motocross, final do estado foi aqui, ciclismo. Alto Garça hoje tá vivendo uma economia, não tem um quarto pra se alugar nos hotéis. E olha que nós temos uns cinco hotéis em condição. Acabou de inaugurar um hotel agora, o JB aí, já tá lotado, não tem um quarto. Então isso a economia vem, o pessoal vende nas lojas, é o pessoal de alimentação. Então todo mundo vai ter um dinheiro melhor. Fora as pessoas que se empregam aí nesse final de semana. Mas eu tô muito feliz. É comemorar, terminar um ano bem com a nossa gestão e ter um 2024 aí de muita realização e mais obras pro município.